Opa, opa, opa! Vai começar mais um vídeo do Grandestino! Opa, eu tô vendo as plaquinhas aqui de ponte... Ah, ali tem uma, né? Então, vamos pra cá. Reto eu não posso ir porque tem outra ali, então vamos ter que virar ali à direita. Eu vi as placas lá atrás, lá, escrito ponte a arco, né? Baixa. Onze pés e alguma coisa. Aí a gente assusta, né? Porque... Bate o chifre lá de baixo, aí. Muito baixa. E eu tô indo essa obra aqui, que eu tenho quase certeza... É aqui, né? Vamos virar aqui. Que eu já vim aqui, mas eu não tô lembrado... Onde que ela é. E eu não vi por essa estrada aqui, não. Pelo nome aqui, que ele tá escrito aqui... Crown Thorne... Crown Thorne... Crown Thorne... Crown Thorne, né? Um trem assim. Eu acho que eu já vim nela. Tô vindo da cidade de Poole... Que é cheio de placa de coisa baixa aqui, né? Então, plaquinha aqui, ó. Limite. Só que é de... É de largura, né? Tá. Na ruinha, não passa nem bicicleta direito. Se for a obra que eu tô pensando... Ela tem um portão bem pequenininho. Ela tem um portãozinho bem pequenininho. E uma estrada bem pequena, né? E ela deveria... Eu deveria... Eu tenho que encontrar ela desse lado aqui. Porque se eu for ter que manobrar desse lado de cá, não dá. E tem esse matão aí... Sei lá se eu já vim aqui ou não. Só sei que eu tô indo, né? Como se diz, né? Vamos lá, né? Ou talvez um nome é parecido. Não dá pra saber, né? Carregada de ferro até na tampa? Pera que essa carga de hoje aí, ela tá de boa. É... É mais é barra, né? Não tem saco, não tem nada. Não tem saco pra encher o saco, né? Acho que por aqui eu vou ter que virar à esquerda. Eu dei uma olhada no Google View. E o lugar, como eu falei no começo aí, parecia ser um daqueles que eu já tinha ido. E se for o lugar que eu já fui, eu tô rezando pra ele estar desse lado aqui, ó. Porque senão eu vou ter que ir lá na casa do caralho pra procurar uma rotatória pra voltar, né? Vamos ver aqui. Deixa eu passar no centro da cidadezinha aí. É, né? Tá falando, então vamos. 20 milhas por hora, a gente tá indo a 10. Pra depois não falar que a gente é irresponsável. Ah, o caminhoneiro passou a 40 milhas por hora lá, ó. Muito rápido. Só falta aí a polícia pular aí no meio da rua e falar O que você tá fazendo aqui, rapaz? Você pode parar essa carreta aqui, não? Filho de uma égua. Encosta ali agora que eu vou botar um sabugo ali naquele lugar. Enrugado onde não bate o sol. Pra você aprender. Multa e ponto na carteira. Essa quebrada aqui eu nunca passei, não, hein? Vamos lá, navegador. Não caga no pau com nós, não. Pelo amor de Deus. Mais perdido que cego no escuro, né? Mas eu acho que eu tinha vindo pela aquela estrada que tava aqui à direita, aqui, né? Que vem lá, não sei de onde lá e... E vai dar aqui... Uma grua ali, ó. Mas acho que é aquela mesa lá onde eu tô pensando que é. Se for, vamos ver lá que a primeira vez que eu vim nessa obra aqui que era os amigos tinham só um buraco no chão. Não tinha nada. Eu gosto de ver a evolução dessas obras porque os caras tem obra aqui que os nega é violente mais. É questão de mês aí. Quando vai uma vez, tá o buraco no chão. Vai a segunda vez, já tá um prédio lá de 10 andares, né? E tem um caminhão lá dentro. Eita porra! Eu vi só a cabecinha dele ali, né? Eita lasqueira! Vou jogar aqui um pedacinho em cima da calçada. E não vou nem chegar muito lá na frente, não, porque... É essa daí mesmo. Hello! Tem um caminhão lá dentro, lá. E a vez que eu entrei aqui... Ah, acho que o carro já tá saindo, parece? Vamos ver. Porque a grua dele já tá baixada, já. Então já deve ter acabado. Se eu comprimento o viado, o viado nem... Tipo assim, eu banei a mão pra ele, ele não bana não, não, né? Você bana a mão pro cara e o cara não bana não. É, mas eles não fizeram muito ainda, não. Tá do mesmo jeito aí. Agora o caminhãozinho sai e a gente pega e entra. Olha lá, ele vai sair lá, ó. Ele sai e eu empurro pra dentro. Vamos ver. Ah, é, ó. Olha lá, ó. A última vez que eu entrei aqui, eu quebrei um garro de árvore daquele ali com a... Com o ferro ali da carreta. O outro lá pegou lá, ó. A galhada lá e... Puxa, 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 senão, ó. A dona da casa vai achar ruim, né? Porque a árvore tá lá dentro da casa dela, né? O portãozinho, ele é bem pequeno. Bora. Vamos ver. O portãozinho, ele é bem pequeno. Entrar, ele entrou. E bem. Opa. Deu. Acho que quase que eu jogo alguma coisa no chão ali. Bom, caros amigos, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Agora vamos lá, como sempre, soltar as cintas. Vamos tirar as cintas pra colocar o ferro pra fora, né? É sempre assim, né? Às vezes a gente soltar as cintas pra colocar o pau pra fora. Agora a gente soltar as cintas pra colocar o ferro pra fora. É sempre colocar alguma coisa de duro pra fora. Vou colocar aqui nosso capacete de peão. Tá aqui o capacetinho. Pegar aqui o Hivisa no meio da nossa bagunça. Deixa ele ficar bonito. Todo cheio da segurança. Descer ali embaixo pra ele pegar o sapato. Curtir o vídeo, deixar aquele like. Beijo na bunda. Até a próxima e fumo. Tchau, 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 tchau.